Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! É amarelo? Não, não, não! Será que é roxo? Não, não, não! É vermelho? Sim, sim, sim! É uma maçã? Sim! Maçã, maçã, redonda e vermelha Maçã, maçã, sempre tem na feira Maçã, maçã, tudo é muito simples Nós amamos essa fruta Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! É azul? Não, não, não! Será que é verde? Não, não, não! É laranja? Sim, sim, sim! É uma laranja? Sim! Laranja, laranja, é uma esfera Laranja, eu vi, comi e já era Laranja, laranja, me deixa bem forte Amo laranja, tenho muita sorte Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! Será que é verde? Não, não, não! Então é laranja? Não, não, não! É amarelo? Sim, sim, sim! É uma banana? Sim! Baba, banana, amarela e gostosa Baba, banana, o macaco adora Baba, banana, não tem coisa melhor Nós amamos essa fruta Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! Será que é marrom? Não, não, não! Será que é azul? Não, não, não! Será que é verde? Sim, sim, sim! É uma pera? É! Pera, pera verde e suculenta Pera, pera tão doce alimenta Pera, pera bonita e saborosa Nós amamos essa fruta Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! É rosa? Não, não, não! Será que é amarelo? Não, não, não! É roxo? Sim, sim, sim! É uma uva? Sim! Uva, uva, cachorro roxo delicioso Uva, uva, comer é saboroso Uva suculenta e docinha Todos amamos essa frutinha Que cor é esta? Hey! Que cor é aquela? Haha! Será que é branco? Não, não, não! Será que é preto? Não, não, não! Será que é rosa? Sim, sim, sim! É uma cereja? Sim! Cereja, cereja Parece acerola Cereja, cereja Não tem quem não gosta Cereja, cereja Decora nossa mesa Nós amamos essa fruta Cereja, cereja?